Boa tarde, doutor Orlando. Obrigada por estar conosco. Boa tarde, Mafalda. A satisfação é toda minha. Estamos aqui orientando sobre assuntos relacionados com a justiça. Dona Olivia, assina-se Olivia, seu telefone 277154. Ela faz uma narrativa um tanto dramática e consulta sobre os direitos de seu filho. Acontece que o filho estava à porta de um colégio e houve o disparo de uma arma de fogo. O filho foi atingido e acontece que está numa cadeira de rodas até hoje e ela acha que alguém deve ser responsável por isso. Ela não pensa tanto no aspecto criminal, mas no aspecto financeiro. Porque, na verdade, o rapaz está inválido, não pode trabalhar, terá que gastar muito dinheiro com médicos. e ela consulta se quem disparou a arma de fogo não tiver como pagar os danos. O Estado é responsável? No caso, não é. Em tese, não. Porque o Estado não tem nada a ver com isso. Foi um fato que ocorreu em via pública. Não envolveu nenhum funcionário do Estado. É o seguinte, eu tenho aqui seu telefone, eu vou ligar para a senhora e dar mais algumas informações para ver se nós chegamos à conclusão. De fato, de acordo com o artigo 159 do Código Civil, quem causa por juízo alguém é obrigado a reparar o dano. Mas vamos examinar com mais cuidado o seu caso. Olha, da cidade de Campinas veio para Londrina uma senhora e dona Isabel. Ela está com dois milhões e meios bloqueados. Teve também uma surpresa bastante zagadável. Os médicos constataram que o marido está com lepra e necessita de fazer um tratamento de urgência. Segundo ela nos informa, terá que se tratar em Campinas. Não sabia que o marido está nessas condições. E ela está querendo saber se há possibilidade de tirar esse dinheiro bloqueado. Porque o governo começou a devolver. Mesmo assim, pode retirar o dinheiro? É o que ela pretende. E a resposta é que pode. Pode requerer. A justiça tem liberado. Porque ainda se vão mais 12 meses pela frente e muitas pessoas não podem esperar. Ainda, esperar é o mau negócio. Mas em caso de doença, não há a menor dúvida. É perfeitamente possível. Dona Selma. É um caso em que ela narra, dizendo que o marido está separada do marido. Separada na justiça. Esse detalhe é importante. Mas não fez o divórcio até hoje. E depois da separação com o marido, o marido adquiriu vários bens. E ela quer saber se ela tem parte. Porque ela não fez o divórcio. Só fez a separação. Se a senhora fez a separação, somente, de fato, os direitos continuam. Mas, pelo que a senhora me diz aqui, a separação não é de fato, mas a separação é de direito. Foi feita a separação perante a justiça. De acordo com o artigo 2º da lei, 6.557, a lei do divórcio, a separação judicial, a separação judicial, note que é a separação judicial, põe fim à sociedade conjugal. E a última consulta, diz aqui a dona Cristina, que o marido avalizou para o cunhado 5 milhões. E ninguém tem condições de pagar os 5 milhões. E a dona Cristina diz que só tem um apartamento onde eles estão morando. Diz que vai à praça, vai penhorar, vai à praça, o apartamento dentro de poucos meses. Então, quero saber se posso ou não salvar o meu apartamento. Em 3 segundos, respondo para a senhora. Primeiramente, se a senhora tem uma casa, a lei da empenhorabilidade protege a senhora. A sua casa não vai à praça, por isso, o seu apartamento. E também o seguinte, de acordo com o artigo 1130 do Código Civil, se a senhora não autorizou o aval, o aval não atinge a metade dos bens da senhora. De modo que se a senhora providenciar a sua defesa, poderá salvar o seu apartamento. Mas desde que tome as providências imediatas, a senhora e seu marido estão protegidos pela lei da empenhorabilidade. Quem tem só uma propriedade onde mora, esta propriedade não pode ser empenhorada. Gratos, boa tarde.